Vivi num período colonial, onde tráfico humano e estravização do ser era algo comum. Não se sabe muito sobre a minha história, pois os homens que a escreveram trataram de me silenciar. Não se sabe muito sobre o meu nascimento, se nasci em África ou se nasci no Brasil. Cheguei ao quilombo dos Palmares ainda criança. Lá desenvolvi múltiplas habilidades de sobrevivência, a caça, a pesca, a manejar as ervas, mas empunhar armas, jogar tapoeira e bolar estratégias de guerra era onde eu me destacava. Eu era a encarnação de Obari indo para a batalha. São todos os homens que dizem que nós mulheres somos o sexo fraso. Fui companheira de zumbi dos Palmares, com ele tive três filhos. Fui contra o tatar de paz entre Ganga Zumba e o governo de Pernambuco. Para mim, liberdade tem que ser para todos e todas. No dia 6 de fevereiro de 1694, me negando a ser escravizada, me joguei da fedeira ao abismo. Eu sou bandara do quilombo dos Palmares. Uma mulher negra, brasileira, heroína. 20 de novembro, dia da consciência negra. Dia de zumbi dos Palmares, dia de Nandara, dia cotirene. Eu sou Rosângela Nascimento, dando visibilidade à história das mulheres negras.